Salve galerinha do YouTube, hoje a gente vai começar uma sériezinha de Arduino para iniciantes. A gente vai fazer um semáforo de LEDs, eu vou digitar aqui no Google, semáforo Arduino. Belezinha? Só como exemplo, a coisa mais simples que tem, né? A gente vai precisar de 3 LEDs, 3 resistores, alguns fios e o Arduino, é claro, né? A gente pode utilizar como protoboard ou não. Fazer as ligações, eu vou mostrar como a gente pode ligar no Proteus. O pessoal é só ligar em casa, testar, né? Poder fazer uma maquete, se divertir ou até para aprender mesmo. Vamos lá! Primeiramente aqui a gente vai na net mesmo, vamos digitar Arduino. A gente tem que baixar o nosso compilador, né? O Sketch. A gente entra aqui no site oficial, Arduino Home. Vamos direto aqui em Downloads, para a gente poder baixar a IDE. A gente pode escolher o seu sistema operacional aqui. Geralmente a gente usa o Windows. Só baixar, né? Belezinha! A ligação é bem simples. A ligação é simplesmente do pino do Arduino para um resistor, o resistor para o LED. Ok? A gente faz isso para os 3 pinos. Liga os LEDs no negativo ali. O Arduino mesmo tem um GND. Que é para isso, né? Ele tem dois, na verdade. Qualquer um serve. Belezinha! Vamos para o Sketch. A gente abre ele, vai estar esse painel. E vamos primeiramente definir um nome para os nossos pinos. Vou chamar aqui de pino 0. Esse é o primeiro. Igual a 0. Pino 1. Pino underline 1. Igual a 1. Dessa forma fica mais fácil de a gente saber o que é esse 1 e o que é esse 0. A gente sabe que é o pino. Se não confunde quando o programa for maior, né? É uma espécie de um apelido. Aqui no setup a gente seta, a gente prepara os pinos do Arduino porque a gente quer que ele faça. No caso, o pin mode vai deixar ele como entrada ou como saída. No nosso caso, como saída. Vai sair um sinal para poder acender o LED. Então é Output. Ok? Vamos fazer o mesmo para os demais pinos. Pino 1 e para o pino 2. A gente pode colocar um comentário. É só colocar duas barras e o programa vai ignorar o texto, né? Vai deixar ele em cinza. Ok. Agora a gente preparou os três pinos como saída. Então vamos agora para o nosso loop. O que é um loop, né? Ele vai repetir sem parar o que está entre essas duas chaves. Aqui dentro nós vamos colocar DigitalWrite. Vamos pedir para que o pino do Arduino esteja ligado ou desligado, né? A gente que escolhe aí. Height quer dizer que ele está ligado. Vai acender o LED. Vamos pedir um intervalo de 5 segundos aqui embaixo. Então ele vai ficar 5 segundos aceso. Aqui está em milissegundos, né? Mil milissegundos é um segundo. Então a gente tem 5. Logo em seguida a gente pede para apagar, né? Vamos colocar o estado do pino em Low. Belezinha? Também a gente tem que colocar mais 5 segundos para poder a gente ver o LED apagado. Tem que seguir a lógica aí. Então é isso. Ele acende, espera, apaga. Espera, acende, espera, apaga. E vai ficar repetindo isso aí. Vamos testar para ver. Acendeu o primeiro LED vermelho. Apagou. Agora ele acende novamente. Espera 5 segundos. Apaga. É isso aí. Agora a gente sabe controlar. Vamos fazer o mesmo para os demais LEDs, né? Na sequência de um semáforo. Só que a gente vai começar acendendo o verde e depois indo para o amarelo e para o vermelho, ok? Bom, o verde é o pino 2. Depois que ele apagar, a gente vai acender ao mesmo tempo o amarelo. Deixa eu remover isso aqui porque não vai precisar mais, ok? É só para a gente saber. Belezinha? Ele apaga o segundo pino, acende o primeiro que é o LED amarelo. Depois ele apaga o amarelo, acende o vermelho. Aí ele vai esperar e vai apagar o vermelho também. É isso aí. Revendo a sequência, ele vai acender o LED verde, vai apagar o LED verde e acender o amarelo. Vai apagar o amarelo e vai acender o vermelho. Vai apagar o vermelho e depois vai repetir de novo para o verde, né? Vai ficar em loop aí. Ele vai repetir a sequência sem parar. Vamos testar para ver? É isso aí. Acende o verde. Passou para o amarelo. Espera. Apaga. Passa para o vermelho. Espera. Apaga. E fica repetindo. Ele está em loop. Já é, já é. Belezinha? A gente pode estar fazendo outras configurações aí. Tudo que a gente mandar, ele vai obedecer. Por exemplo, eu vou trocar de pino para amarelo, vermelho e verde, né? Fica mais fácil. O que fica mais fácil, aí o pessoal faz. Eu vou fazer aqui só como um exemplo. No caso, o primeiro não é o vermelho, né? Então, eu vou escrever vermelho. Vou substituir todos os pinos zeros por vermelho. Vou fazer a mesma coisa para o LED amarelo. Colocar aqui amarelo. Substituir todos os uns por amarelo. E, por último, aqui o verde, né? Substituir aí pelo verde. Ok? Bom, eu vou deixar o amarelo com um tempo um pouco menor. Vou colocar 3,5. Ok? E vamos fazer um teste. Belezinha? Vai acender primeiro o verde. Apaga, vai para o amarelo. E apaga um pouquinho mais rápido e vai para o vermelho. Joia, joia. O pessoal pode configurar à vontade aí, do jeito que achar mais legal. Esses tempos aqui são coordenados num semáforo de verdade, de acordo com o fluxo do trânsito. Bom, a gente está usando o pino 0, o 1 e o 2. Isso não é obrigado, né? Claro, a gente pode utilizar o pino que quiser. Eu vou trocar aqui pelo pino 10, que já está na linha aqui, como exemplo. Como eu faço para funcionar? Simplesmente substituo o número 2 ali pelo 10. Então vai ser o pino 0, o 1 e o 10. Vai funcionar do mesmo jeito. Fica vermelhinho. Depois ele pula para o 1. Depois ele vai pular para o 0. E aí, retorna a sequência. Muito fácil esse sistema. O pessoal da Mais Experiente sabe que pode ligar em relés, né? Essas saídas. E a gente pode acender lâmpadas, né? Ou qualquer outra coisa que a pessoa quiser. Vou tirar 3 segundos de cada um dos tempos aqui, para ir mais rápido. A gente pode controlar o tempo, à vontade, né? Vou testar outra vez. E é isso aí. Já é, já é. E é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo aí, galera. Valeu! Tchau! 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 O que é isso?